Música Cerca de 4.300 militares de todas as armas, quadros e serviços do Exército Brasileiro espalhados em uma área de 1.800 km² com quase 500 viaturas administrativas e operacionais entre veículos blindados sobre rodas e sobre lagartas e 12 aeronaves militares. Grandes números que definem uma grande manobra escolar. Com o objetivo de colocar em prática os ensinamentos das escolas militares, integrando as diversas capacidades da Força Terrestre, o Departamento de Educação e Cultura do Exército realizou a Manobra Escolar 2015. Operações ofensivas, defensivas e de pacificação, que incluíram transposição de curso d'água, infiltrações e apoio ao aeromóvel, atividades de guerra eletrônica, defesa química, biológica radiológica e nuclear, evacuações médicas, ações cívicos sociais. Essas e outras atividades foram executadas para restabelecer um território tomado dentro de um cenário fictício de combate e enfrentamento. Para os órgãos de formação e direção, o exercício é fundamental para testar as doutrinas de emprego da Força Terrestre e consolidar o conhecimento adquirido. O eixo principal é a Academia Militar das Alunas Negras, nossos cadetes, mas aqui nós temos alunos das escolas de sargentos, das escolas de armas, de logística, da escola de saúde, ou seja, é o ponto final onde nós verificamos o quanto aprenderam, o quanto estão hábeis, o quanto são capazes. Para os alunos das escolas militares, a manobra é também uma grande oportunidade para trocar conhecimentos e experiências. Agora na hora da manobra escolar nos campos, que a gente coloca em prática o que a gente aprendeu lá nos bancos escolares. Então é a hora de aprender a realidade aqui. Está havendo muita troca de informação, onde um que não sabe pergunta para quem sabe e está havendo a troca de conhecimento entre ambas as partes. Realizada entre os dias 3 e 13 de novembro de 2015 na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro, o exercício contou com alunos, instrutores e militares de diversas especializações, oriundos de várias escolas e unidades militares, que compuseram um cenário de combate simulado, finalizando mais um ano de instrução militar. Alinhado às doutrinas mais modernas, o Exército Brasileiro busca formar profissionais a partir de valores essenciais, como o aprimoramento técnico-profissional e o espírito de corpo. Essa é uma manobra complexa, completa, aborda todos os escalões de todas as armas, quadros e serviços e nós esperamos dessa forma coroar todo um trabalho de um ano ou até de cinco anos, no nosso caso, na formação desses oficiais que nós vamos entregar em muito breve à Força Terrestre, para que ela cumpra muito bem a sua missão. O contexto criado para o exercício é uma simulação, mas as ações são bem reais. Para executar a manobra escolar, foram testadas algumas capacidades operativas da Força Terrestre, com foco no profissionalismo e na segurança, como na transposição de curso d'água por meio de uma portada pesada classe 45 da engenharia. Além de o braço forte do Exército ter sido treinado a partir de medidas de prevenção e controle de danos, a mão amiga beneficiou diretamente a população local. Do estágio de correspondente de assuntos militares, o ECAM, voltado para universitários da região, a atendimentos médicos, odontológicos e apresentações musicais nas ações cívicos sociais, foram realizadas atividades que promoveram a integração entre as forças militares e os vetores civis, preconizada nas doutrinas mais modernas. Outras informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais.